A paz do Senhor Jesus, Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, Evangelho de São João, capítulo 11, Deus seja louvado, vou ler e os irmãos, vou ler o primeiro, os irmãos do segundo e assim sucessivamente, o título diz, A Ressurreição de Lázaro. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã, de Maria e de sua irmã Marta. Maria era a terra que tinha e tinha e se tornou, o bem que tinha chegado, o bem que tinha chegado e mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Depois disso, disse-lhe aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Jesus respondeu, não há doze horas num dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Assim falou e depois disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam de falar do repouso do sono. E fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. E muitos dos judeus, tinham ido consolar a Marta e Maria, acerca de seu irmão. Disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E disse-lhe Jesus, Teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crer em mim, ainda que esteja morto, não poderá chamar a Marta e ele, porém, você tem isso. E disse-lhe Jesus, Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. E depois de ter ido, foi para a casa, e chamando a Marta e Maria, disse-lhe Jesus, Mestre está aqui e está chamando-lhe. E ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. E vem depois os judeus que estavam com ela, em casa, e consolavam que Maria, apreciadamente, se levantara e saíra. Seguiram-na, dizendo, Vai ao sepulcro chorar ali. Jesus pôs, quando viu chorar, também chorando, os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus, Jesus chorou. E alguns deles disseram, Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que esse não morresse? E disse Jesus, Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou, porque me há de haver dissolvido. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, o nosso Deus, pois somente Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Irmãos, esta palavra é uma palavra conhecida de todos nós. Nós, nós vemos aqui, que Jesus estava fazendo a obra de Deus, estava pregando. E vem um mensageiro a Ele, dizendo, né, Marta e Maria, quando Lázaro estava enfermo, Ele, ela manda, elas mandam um mensageiro, à procura de Jesus, a dizer, que seu irmão não estava bem, que seu irmão não estava bem, que seu irmão estava prestes a morrer. E esse mensageiro, chegando até Jesus, Ele disse, eu trago uma mensagem de Betânia, de Maria e de Marta, a qual elas dizem que, aquele a quem você ama, aquele a quem tu amas, ele não está bem. Jesus, imediatamente, Ele lança uma palavra, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Foi lançada uma palavra, Ele fala esta palavra para o mensageiro, mas a palavra de Deus não diz se o mensageiro chega lá a tempo de dar esta mensagem, se quando Ele chega, Lázaro já tinha morrido ou não, mas a palavra foi ministrada, a palavra foi dada. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E Jesus continua, da mesma forma, ministrando a palavra, pregando, andando, caminhando, fazendo a obra do Senhor. E se passa dias, lá em Betânia, Lázaro morre, Lázaro não resiste, vem a falecer. Eles enterram, colocam Lázaro numa gluta, que era de costume, da antiguidade, ele foi colocado numa gluta, e todo aquele procedimento, de lavar o corpo, de enfaixá-lo, colocaram ali naquela gluta, fecharam com uma pedra. E Jesus ali, diz aos seus discípulos, agora é hora de nós voltarmos à Judéia. Um dos seus discípulos falaram, mas voltarmos, não, porque Lázaro, ele está dormindo, eles não entendem, pensando que ele estava dormindo, o sono, o repouso, mas ele fala bem claro, Lázaro morreu, e cabe a nós irmos ali, em Betânia. Eles já haviam saído de lá, fugidos, porque queriam matar a Jesus, e Jesus deu um jeito de escapar ali, porque não era a sua hora, não era chegar a sua hora ainda. e Tomé diz, nós vamos lá, Lázaro está morto, e nós vamos lá, que nós vamos também morrer, porque eles querem pegar nós ali de pau. mas se o mestre manda, vamos lá. E eles foram à Betânia, e quando chegam lá, já fazem quatro dias, que Lázaro estava morto. Marta e Maria, estavam desconsoladas. Por mais que a casa estivesse cheia, pessoas estivessem ali, batendo nas costas, dizendo, palavras de conforto, palavras de consolo, elas não se contiam, e lágrimas eram derramadas, mas quando houve um sussurro, ó, Jesus está aqui, Jesus está vindo, Jesus está ali, ali fora. Marta vai ao encontro de Jesus. Maria não tem mais nem forças, ela está ali prostrada. E ela chega, a presença de Deus, a presença de Jesus, versículo 20, e ouvindo, pois Marta, que Jesus vinha, saiu ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa, e disse Marta a Jesus, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. se Tu estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. uma mulher que conheceu a Jesus, que viu milagres acontecer, que viu curas acontecer, ela chega ao mestre, ela chega ao Senhor Jesus, e fala, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas Jesus deu a palavra, essa, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. O que Lázaro está passando, não é para a morte, mas é para a glória de Deus, já foi ministrado, já foi dada a sentença. E a última palavra, quem dá, é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor em nossas vidas. Aleluia. Quantas das vezes, nós falamos, mas Senhor, se fosse desse jeito, se tivesse acontecido dessa forma, nós queremos ensinar ao mestre, como ele tem que agir, como que ele tem que fazer. O pó, a cinza, o barro, a criatura, querendo ensinar ao Criador, como ele tem que fazer, como ele tem que agir. Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, e ela diz, mas também agora eu sei, que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. E Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar, Maria, Marta. E ela conhecia a palavra, ela conhecia que, haveria, né, naquele grande dia, todos ressuscitariam. e ela fala assim, eu sei, eu sei, Senhor, que na ressurreição do último dia, ele vai ressuscitar, com todos aqueles que morreram. E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverás. Crê em mim, ainda que esteja morto, viverás, e todo aquele que crê em mim, nunca morrerás, crê tu isto. Disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E disso partiu, e chamou, em segredo, a Maria. E ela fala, Maria, o Mestre está aqui, Ele quer falar contigo. Maria, sai ao encontro do Mestre, ela faz a mesma pergunta, ela fala a mesma coisa, que Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas ela fala de uma forma diferente. Ela reconhece a majestade, ela vê que é o Mestre, ela se posta diante do Mestre, e fala, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33, Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus, com que ela vinha, moveu-se muito, em espírito, e perturbou-se, e disse, onde pusestes, disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou, e disseram aos judeus, vê, vê de como o amava. Eles viram ali o Mestre chorando. Eles já deduziram como ele amava. E sempre tem um que começa a questionar, a colocar em pauta algumas questões, que não era para ser falado, mas eles falam, mas está vendo, aquele homem, que curou cegos, mudos, enfermos, não poderia, não deixar com que esse homem morresse? mas a sentença foi dada, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Talvez você tenha passado, por momentos difíceis da sua vida, por momentos que você fala, não tem mais jeito. Que quando é a morte, quando vem a morte, não tem mais jeito, não tem como. trazer de volta. Talvez o seu problema seja difícil, o seu problema seja imenso, que você fala, não tem mais jeito. Mas a sentença foi dada, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Onde ele está? Ele está ali, vem ver Senhor. Ele está ali naquela gruta. O mestre olha, e fala a todos, tirai a pedra. Tirem a pedra. Marta questiona, mas Senhor, já fazem quatro dias, ele cheira mal. mas Deus fala, tirem a pedra. Alguns poderiam questionar, mas ele é o Deus, o Todo-Poderoso, ele não pode estralar o dedo e aquela pedra sair removida. sim. Mas tem coisas que eu e você temos que fazer. O que é para Deus fazer, Ele vai fazer, Ele já fez. Mas o que é para mim e para você fazer, nós temos que fazer. Ele fala, tire a pedra. tira aquilo que está te impedindo de enxergar a tua bênção, a tua vitória. Tira as escamas dos seus olhos, abra os teus olhos para que você veja a glória de Deus. A sentença foi dada, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. não é o fim, mas é para a glória de Deus essa situação. Talvez você esteja prostrado, caído, se lamentando, mas o Senhor diz para mim, para você nessa noite, não, é para a glória de Deus. Tire a pedra, faça a tua parte, creia, acredite, que a tua vitória vai chegar. Marta imediatamente, mas cheira mal, Senhor, tira a pedra. Jesus não quer saber o que vai, a circunstância, do que vai acontecer, não, Ele já sabe o que vai acontecer, Ele já sabe o que está lá dentro, Ele já sabe como está lá dentro, é eu e você que precisamos abrir os nossos olhos e enxergar aquilo que Deus quer que nós enxergamos. E muitas das vezes, essa pedra tem tampado a nossa visão. E Deus disse para mim, para você, nessa noite, tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra da incredulidade, tira a pedra daquilo que te faz, né, duvidar, da palavra que foi ministrada, da palavra que já foi sentenciada na minha e na tua vida. em Romanos diz que, em Cristo nós somos mais do que vencedores, nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores. Então, tome posse da tua vitória nesta noite, agarre a tua vitória, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. tira a pedra da incredulidade, tira a pedra que te impede de caminhar, de prosseguir na presença do Senhor. Aquilo que é para Deus fazer, ressuscitar, deixa com Ele, que Ele faz. Mas aquilo que é para mim, para você fazer, nós temos que fazer. E tiraram a pedra, Jesus olha para o alto e fala, Senhor, graças te dou. Eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor é comigo, mas é para que eles vejam, para que eles compreendam, entendam, que é o Senhor que faz tudo isso. E Ele diz uma palavra, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. É somente isso que Jesus faz, somente isso que Jesus fala. E Lázaro, sai todo enfaixado, sai todo amarrado. e Jesus fala, agora é com vocês, desate, desenrola Ele aí, dessas gases, e aí está, é para a glória de Deus. O que é para mim fazer, o que é para você fazer, nós temos que fazer. deixe que o mestre, ele sabe como fazer, ele sabe como agir. Não queira ensinar ao mestre, não queira falar como o oleiro, tem que moldar o vaso, não, ele molda da maneira dele, porque ele é Deus. Muitas das vezes, nós entendemos, e pagamos o preço. Mas Deus diz para mim, e para você, nesta noite, tire a pedra. O que é para você fazer, faça. E deixe o impossível, que o Deus do impossível, Ele vai fazer. Amém? Fique com essa palavra, guarde essa palavra, na tábua do teu coração, pratique, essa palavra, deixa Deus te usar, deixa Deus, trabalhar na sua vida, viva o milagre de Deus, viva o milagre de Deus, abre os teus olhos, e enxergue, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Não perca o teu foco, não perca a direção, olhe para Cristo, esteja sempre com os teus olhos, pitados em Cristo, e de maneira alguma, deixe de duvidar, como foi ministrado, como foi, quando o irmão administrador, cantou, né, nunca duvide dele, nunca duvide dele, creia somente, confie somente, no Todo-Poderoso, amém? Que as palmas adorem, e exalte o nome santo do Senhor, e eu agradeço essa rica oportunidade,